Bom dia pessoal, aqui quem tá falando é o Célio do canal Célio Otávio Santos Oficial Quero falar pra vocês que concluí já mais um jogo de tapete né, esse é pra banheiro Já foi concluído e agora vou mostrar pra vocês como é que ficou, ok? E desde já também eu peço pra vocês, aqueles que não é inscrito no canal, se inscreve lá, Célio Otávio Santos Oficial Que nós vai agradecer bastante Tá aqui mais um trabalho concluído Esse jogo é um jogo pra banheiro Esse tapete aqui é o tapete do pé do vaso Ficou muito legal Olha aí Eu segui passo a passo O vídeo da Janine Freitas E eu fiz esse É igualzinho o modelo lá da Janine Freita Só muda as cores né Mas não tem problema Quero mostrar pra vocês Esse aqui é o tapete da pia Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ficou muito legal Aí ó Fiz passo a passo Copiando pelo O da Janine Freitas E esse aqui É o tapete da tampa do vaso Tá aí ó O tapete da tampa do vaso Acabei agorinha ele Já tinha feito esses dois E só faltava esse Acabei agorinha mesmo Vou mostrar a rede como ficou A tampa é introduzida aqui nessa parte E tá aí a rede ó Fiz passo a passo Seguindo lá o ensinamento da Janine Freitas Né? E ficou desse jeito Muito bom Ok? Tá aí Esse Foi feito por encomenda Né? Já tá Já foi Foi uma cliente que encomendou Me pediu um Um jogo de De banheiro, né? E eu aproveitei E já fiz Inclusive É minha sobrinha Alessandra Ela me pediu um jogo de banheiro E eu terminei hoje, né? Maravilha Aí ó Muito bonito Ficou muito legal, viu pessoal? Olha Mais uma vez Reforçando aí Para aqueles e aquelas Que assistem o meu canal Que não é inscrito Se inscreve lá Ajuda nós, tá bom? Ajuda nós lá Ficou muito legal, viu? Vou virar Ao avesso Esse lado Para vocês verem também Aqui o lado avesso Aí ó Não tem nenhum detalhe Muito perfeito Aí ó Eu faço o máximo Para sair Com uma boa qualidade Né? Virei esse aqui também Tá aí ó Muito legal pessoal Tá vendo? Ficou muito bonito Muito bonito mesmo Meus vídeos Não é vídeo com filtro É É um vídeo bem Bem caseiro mesmo Para vocês Para vocês Estar vendo aí A qualidade Qualidade aí Vou virar aqui Para vocês verem Mais uma vez Como ficou Aqui a parte inferior Da tampa do vaso A tampa do vaso É colocada aqui ó É vestida aqui Essa aqui é tipo um Uma capinha Cabeceira De banco de carro Tá vendo? A tampa introduzida aqui ó Tá aí ó Muito legal mesmo Ficou top de linha Mais uma vez Reforçando Viu? Quem não for inscrito No meu canal Se inscreve lá Dá um joinha Comenta Se ficou bom Se ficou ruim Não tem problema Nós Nós dá coraçãozinho Do mesmo jeito Tá bom? Bom demais Compartilha aí também E reforçando também Vem aí ó O homem que tem Que tem o desejo De fazer crochê E tem vergonha Não tenha vergonha Isso aqui É um dom de Deus Feliz é aquele Aquela que tem Que tem o dom De fazer crochê Né? Isso aqui É bom demais Rapaz Isso aqui Tira estresse Isso aqui Tira ansiedade Isso aqui Tira raiva Coloca só alegria No nosso coração Quando eu pego Agulha E começo A tecer Os pontos Rapaz Me dá uma alegria Aí ó Tá aí Mais um trabalho Concluído Ok? Aí Bom demais Fiquem todos Com Deus Estou finalizando O vídeo Beleza? Mais uma vez Aprecie aí A qualidade Ó Ó Ó Ó Esse é da Tampa do Do vaso Esse é O pé Da pia E esse É o pé Do vaso Tá bom Pessoal Fiquem todos Com Deus Ó Ó